foi nisso, Palmeiras vai pro Mundial aí eu tava comemorando que o Chelsea tá lá em crise o Covid lá na Inglaterra tá uma merda começa por aí e também deu o surto de Covid lá no Palmeiras vários jogadores, deu cinco mas pode aparecer mais sempre tem mais todo mundo tá junto e aí vai ser que eles estão cogitando fazer uma concentração depois que todo mundo não der positivo mas o Chelsea tá aí teve a polêmica do Lukaku com o Tuchel mas voltou agora o último jogo é, o Lukaku humilde que é, pediu desculpa assim, eu achei super válido a declaração dele e ninguém faz umas coisas dessas tipo, pô, o cara não devia ter saído do outro time, do jeito que eu saí desculpa aos torcedores da Inter e tal, eu sei que aqui eu não tô jogando e tal, mas foi uma cobrada mas não foi uma cobrada tipo, mano esse cara não me coloca, foi uma cobrada tipo mano, eu fui meio desrespeitoso do jeito que eu saí beleza pô, eu quero jogar aí o Lukaku tá no seu time ele fala com você que você quer jogar você não vai colocar? é, pois é, cara quem tu quer tirar? é, porra cara, esses caras eu faço estrela do europeu eu sou um maluco, cara aí os caras metem uma estrela tipo, não vai ficar um pouco sentado no banco vou jogar sem atacante por quê? porque não tem reserva pra ele é, não tem reserva pra ele pô, agora o Lukaku Lukaku contra essas águas do Palmeiras vai ser legal Lukaku versus Gustavo Gomes, hein é, porra porque o Lukaku é um toro também mas, né, Monterrey ou Al... ali, né Aluilau Aluilau o mesmo? é o mesmo não, não, mas foi o mesmo que tirou o Palmeiras da outra vez? foi o Tigres que tirou o Palmeiras ah, foi o Tigres? tá não foi o do Botafogo, não o Tigrão não, não não, mas tem tigres no Campeonato Carioca também tem tigres do Carioca também mas não é esse e aí vai ser Monterrey ou... o time do Aluilau é bom, hein tem vários caras famosos eu acho que o Gomis tá lá tem uns caras assim que jogaram na Europa não é possível que o Palmeiras vai fazer esse papel não, e assim pode ser o último brasileiro campeão mundial é, porque não vai dar mais depois depois dessa vai dar não, é que tá, mas será que esse Mundial aí vai rolar? esse aí com um monte de time? mas aí é a briga da FIFA com a UEFA a FIFA não tem campeonato e o Mundial não é valorizado pelos europeus eles precisam criar um formato que os caras valorizem mas não tem data pra isso, cara eu acho muito louco o cara não valorizar o Mundial é porque pra eles ganhar a Champions é igual a NBA ganhar a NBA é campeão mundial, entendeu? e eles estão ganhando a Champions tipo, suave estamos bem foda-se o resto é porque eles não tem uma rivalidade com o Brasil igual a gente tem é porque a gente só apanhava, negão quando você apanha, você fala porra, eu quero ganhar desses caras agora, quando você só batia aí um ganha uma vez, ganha outra vez nossa, mas isso é muito humilhante é, total, mas é isso é muito mais humilhante que jogar e perder tá ligado? o que pode acontecer com o Palmeiras ainda e o Palmeiras ainda aí torcedor palmeirense pode zoar todo mundo o Chelsea joga a final do Mundial três dias antes de jogar as oitavas da Champions e se o Chelsea vai com o time reserva? é, é possível é possível mas é muito humilhante isso daí é mas aí se o Chelsea ganhar com o time reserva também vai ser foda, né? cara, eu já vou falar a final do Mundial do Barcelona e Santos o Santos e o Neymar lá aquela máquina que eles foram trucidados pelo Barcelona 4x0 e o Guardiola tirando o jogador pra poupar pro campeonato tipo, no fim de semana porque ele tava assim tá ligado? tudo bem que era aquele Barcelona lá do Guardiola e tal mas porra, é foda porque cara, aquele Santos do Neymar tava destruindo aqui tipo, e chegou lá não é sinistro é sinistro, é sinistro que os caras nem valorizam foda-se é, droga dele não, o Guardiola mas o Guardiola na época eu falei, não eu quero ganhar essa porra eu quero ganhar tudo era em dezembro é porque, não naquela época eu acho que o Barcelona ia ganhar uns seis, né? é, uma parada assim era tipo, o Bayern o Bayern podia sei lá, tinha dois times no mundo que tinham seis títulos que é todos os títulos da temporada tipo, Supercopa a Mundial e aí o Barcelona podia ganhar isso e aí, então tipo parecia que ele queria mas assim era em dezembro, né? em dezembro no campeonato espanhol dá aquela janela de transferência já é mais suave dá pra ele levar agora em fevereiro é quando tem a Champions, né? quando volta a Champions os caras vão cagar é, a chance e o Tuchel já mostrou que pô, se ele tiver que cagar pra isso ele vai cagar não, porque teve entrevista coletiva e eu tava pra ele o Tuchel, o Mundial, o Palmeiras cara, isso nem tá passando na cabeça é sabe é que o Tuchel também não tem o Mundial aí também tem isso, né? é isso também fica metendo esse louco aí ah, não, deixa pra lá aí ganha com a memória pra caralho eu acho bizarro porque assim qual é o título que tu quer ganhar quando você tá classificado pra porra toda? tipo, qual que é o título que eu quero ganhar como flamenguista? o cara é ser campeão do mundo agora, puxa, cara eles não tão nem aí isso é muito humilhante, cara tá ligado? não, é foda porque é tipo é uma rivalidade unilateral, né? é unilateral tipo, a galera não tem a rivalidade quase a gente, caralho se for o Tchess, foda-se igual o Corintiano porra, ganhou do Tchels caralho, animal não sei o que não, é que nem o Tchels não tá nem aí, sabe? é que nem eu falo, irmão pra você ser meu rival eu tenho que me importar com você e o maluco não se importa, tá ligado? ele não tá nem aí que se foda ele fala com um deboche, né? e assim, não o que eu tô falando sério que é tipo, ah não o Palmeiras vai chegar com um pau duraço e o Tchels tá lá é lá, irmão tá bom mas eu não tô nem aí, cara tá ligado? não, mas era igual isso é alguma rivalidade e o Liverpool não tava nem aí que era outra gente, tá ligado? eu tô lá no cu, cara isso que é foda isso que é foda os caras, eles entraram achando que, ah, foda-se mas pelo menos jogou com o titular, vai foi todo mundo lá foi, até que deu pra segurar foi, mas assim reza a lenda reza a lenda que eles acharam que ia ser muito fácil é, acharam que ia ser muito mais fácil e opa, peraí o Klopp tem um assim, claramente o Liverpool jogou com a intensidade que joga é isso mas eram jogadores que eram titulares e tipo eu acho que também quando vai pra prorrogação os caras dão uma tipo porra, não é possível ah, tá de sacanagem agora volta tá bom, vai vamos jogar aí vamos jogar cinco minutinhos vai, foda-se é não, acontece também mas é se faz um golzinho também o Flamengo ali aí o pau quebra nossa não, o pior assim, pelo que a gente tá conversando aqui se o Flamengo faz um golzinho ali foda-se porque os caras não estão nem aí tá ligado é, pois é não, é assim, eles vão voltar pra casa e vão falar foda-se porque pra eles não vai fazer diferença até porque você vai no Liverpool lá tem porra, todas as champions lá e tal você não vai ter o principal título mundial entendeu tá ligado